A Payone anunciou a sua nova multimídia para carros, a DMH A5450BT. De acordo com a empresa, a ideia é que o motorista tenha conforto durante a direção, mas sem perder a conectividade. Para isso, um do destaque desse aparelho é o emparelhamento de tela com o smartphone por meio do aplicativo. Com ele dá para visualizar diversas informações e ter acesso ao YouTube. Além disso, o usuário também pode ver detalhes sobre o calendário e sobre o clima. É possível personalizar o papel de parede no dispositivo que guarda o acesso até 5 celulares diferentes. E ele também possui como característica a assistência de estacionamento, além de suportar o Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, ele promete alta qualidade de áudio e o novo produto da Payone tem suporte à conectividade Wi-Fi e Bluetooth, bem como portas USB para conexão rádio AM e FM. Há também possibilidade de conectar uma câmera de ré e um monitor traseiro para entretenimento dos demais passageiros dentro do veículo. Ele também traz funções de equalizador gráfico de 13 bandas disponíveis. E a sua tela é de 6,8 polegadas, touchscreen e resolução de 800x480 pixels. A fabricante dá garantia de um ano na compra e o preço sugerido do produto é de R$ 2.299. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!